...da cidade de Campinas, coreografado pela professora Adraia Machaila. O que esse grupo vai fazer? Qual é a de vocês, hein? Sacanagem, hein? Que zoma que vocês estão fazendo aqui, ó. Não é assim que nós combinaram não, hein? Ah, que é isso? Ah, não, senhora. Cadê a posição do Paulo? Ah, cadê? Que zoma é essa, Andréia? Ah, dá licença, pô. Vai se pagar o meu festival, Andréia? Tô de mal, tá? Tô, não falo mais com você. Ah, eu fui, tá? Tchau. 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 Amém. 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 Amém.